Eu apostei todas as fichas nesse amor Pensei que esse nosso lance ia dar certo Não deu Foram momentos de alegria e de prazer Não dá mesmo pra esquecer Agora que tá tão deserto Mas é verdade as coisas tão bem diferentes O seu carinho não é mais daquele jeito Sentir o seu amor distante é tão ruim Não dá pra viver assim Tira essa dor do meu peito Vê se decide o que é que vai fazer Se vai embora ou se quer ficar comigo Meu coração já não aguenta mais sofrer Tome um rumo novo pra valer Nosso amor corre perigo Tome um rumo novo pra valer Nosso amor corre perigo Eu apostei todas as fichas nesse amor Pensei que esse nosso lance ia dar certo Foram momentos de alegria e de prazer Não dá mesmo pra esquecer Agora que tá tão deserto Mas é verdade as fichas nesse amor Mas é verdade as coisas tão bem Vê se decide o que é que vai fazer Vê se decide o que é que vai fazer Tome um rumo novo pra valer Nosso amor corre perigo Vê se decide o que é que vai fazer Vê se decide o que é que vai fazer Vê se decide o que é que vai fazer Se vai embora ou se quer ficar Se vai embora ou se quer ficar Comigo Meu coração já não aguenta mais sofrer Tome um rumo novo pra valer Nosso amor corre perigo Nosso amor corre perigo Nosso amor corre perigo Nosso amor corre perigo Tchau.